O Milagres agora entrou no processo eleitoral como nas demais cidades do nosso Brasil e agora no dia 6 de outubro nós teremos a oportunidade de eleger os novos prefeitos do nosso Brasil, das nossas cidades. Então gente, aqui em Milagres não seria diferente, eu sou um candidato pelo campo oposicionista local, nós não concordamos com tudo que está posto aqui em Milagres, haja visto a saúde, por exemplo, que é um caos, eu sou médico e me coloco justamente nesse vão de abandono, eu me coloco justamente nessa falha da gestão municipal, que é o completo abandono com as pessoas. Milagres tinham dois hospitais, hoje só tem um, foi fechado um hospital. Enquanto todas as demais cidades buscam ampliar, melhorar, Milagres vem na contramão de tudo isso, regredindo, onde nós tínhamos dois hospitais, hoje tem um. Em vez de lutar para ter uma ala de pediatria, uma ala de psiquiatria, uma ala de, é um bloco cirúrgico, não. Milagres escolhe com a opção de fechar um hospital público e deixar só um hospital filantrópico na cidade, que a gente não entende as razões. Então assim, essa é uma das falhas, das inúmeras falhas. Haja visto essa rua que vocês me encontraram aqui em Milagres, na minha visita casa a casa, olhem só a situação precária que essa população aqui vive. Esse bairro aqui é o Habitat 2, para vocês terem esse conhecimento. E a nossa pré-campanha, ela entra com força total justamente nessas falhas. Eu acho que a oposição, ela tem que entrar, ela entra e cresce justamente pela falha da gestão. Então, eles plantaram uma história de um sonho muito grande para Milagres, de uma mudança muito grande para Milagres, o que não aconteceu. Então, Abraão entra, eu entro, já em 2020 como candidato, não obtive êxito por muito pouco, e agora nós estamos aqui novamente mostrando que não foi um fogo de palha, que não foi uma ideia momentânea, que é algo consistente, que é um grupo de pessoas que querem muito a melhoria do povo de Milagres, é um grupo de pessoas que querem sim trazer melhorias para o nosso povo. Ser prefeito só tem sentido se for por um motivo, mudar a vida das pessoas, mudar a vida de alguém. Se não for por isso, eu não teria essa motivação. Eu não estaria aqui casa a casa, um dia como hoje, e esse dia não é raridade na minha rotina. Eu já pratico isso há muito tempo. Então, gente, eu tenho certeza, com o início da campanha, com o início efervescente, e está aí em ebulição a sociedade milagrense, nós iremos mudar sim no dia 6 de outubro. Nós tivemos a maior convenção da história de Milagres, completamente espontânea, e agora nós tivemos a maior motocarreata da história de Milagres, e foi sábado. Gente, é algo lindo de se ver, a espontaneidade, de ver as pessoas conseguirem dar um grito de liberdade e de socorro. É isso que o cidadão milagrense está vivenciando, e é por isso que aqui eu estou fazendo questão de andar essas casas. Olhem aqui a situação de uma rua dessa. E é para esse povo aqui que a gente tem que governar. Não é para quem já tem, a gente tem que governar e para quem não tem. É isso que nós temos que fazer enquanto gestor, nós temos que ter essa sensibilidade, nós temos que ter esse olhar de solidariedade, nós temos que ser humano, nós temos que ser alguém que se coloque no lugar do próximo. É isso que Milagres precisa, e é aí onde eu entro, é aí onde o doutor Abraão entra, trazendo muito sonho e muita esperança para o nosso povo. Abraão, sábado agora vai ter um grande evento. Faça um convite aí para toda a população para fazer parte desse momento que vai trazer sim para Milagres e uma nova esperança. Todos os sábados até a eleição nós teremos eventos em Milagres. Eu acredito que a campanha, pré-campanha e campanha, é esse momento de encontro da população com os seus candidatos. E nós temos que lançar propostas, nós temos que ter coragem de sentar na casa das pessoas, de se encontrar com as pessoas. Então, sábado, nós teremos uma grande caminhada aqui em Milagres, que vai começar ali na Praça Castelo Branco, às sete horas da noite, e que vai, nós iremos andar exatamente por essas ruas. É isso daí. Então, eu conclamo e chamo todos os milagrenses a participarem conosco, desse momento, momento da democracia, para juntos, no dia 6 de outubro, nós mudarmos a realidade do povo milagrense. Muito obrigado. Obrigado.